Música O que vai no futebol da direita? Com raquel, fazendo o giro O Rщuru era um fundo forte Foi impressionando o sino do Rщuru E aí, pode chegar o pouquinho É, foi, 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 foi Mas ele dá a recheca É um rodo por mim, né É um rodo por mim, né Esse rodo por mim É um rodo por mim É um rodo por mim, meu Fandacinho É o rodo por mim É de Natal, pra sandeiro É o 3.600 km Aí tem uma onda A gente tem uma trinta teatro.